Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Estou aqui hoje para trazer mais conteúdo, mais informação. Espero que seja de muita valia nessa busca pelo conhecimento. Hoje eu vou dar uma dica para vocês para comprar roupa maravilhosa num preço muito acessível aqui em Portugal. Vou dar uma entrada na loja, vou tentar filmar tudo para vocês. O nome da loja chama Humanas. Tem aqui no Porto mais de quatro lojas e tem também em Lisboa. Quando eu cheguei em Lisboa, eu não lembrava o nome da loja, mas eu lembro que eu cheguei a ir lá. Casaco de frio, roupa de frio, roupa social para a gente arrumar emprego quando a gente chega aqui. Para a gente estar sempre bem apresentável. Muita coisa bacana para vocês. Vou tentar mostrar tudo para vocês e vamos que vamos! Olha, gente, no meio da rua aqui. Que lindo! Realmente, a arquitetura aqui do Porto é uma coisa para a gente realmente deslumbrar. A gente curtia. Não posso deixar de mostrar as castanhas. Muito tradicional, olha. Aqui na rua as pessoas comem muito, ajuda a aquecer. Três euros a dúzia. Muito bom mesmo. É uma tradição que você vê bastante cá em Portugal. Olha, a estação no metro do Bolhão. Você vindo de metro, parando aqui no Bolhão, você fica bem central aqui. A loja que eu vou mostrar para vocês, né? Aqui na Humanas. Vamos lá! Olha, solzinho, lâmpada de geladeira. Está muito frio por aqui hoje. Mas realmente, já estamos próximo ao inverno. Então é de se esperar. Olha, tem outra estação do metro por aqui. Olha a rua que eu falei para vocês. Rua de Alexandre Braga. Uma das lojas, certo? Porque tem várias. E estamos ali, ó. Do outro lado da rua já está ali, Vinta de Humana. Vou mostrar tudo para vocês. Então, gente, tive que apagar o som original desse pedaço. Porque estava com música à loja. E aí acaba que dá problema aqui no YouTube. Mas na Passarela Viviane, experimentando aí o casaco. Muita coisa interessante. Uns casacos de pele realmente de bicho verdadeiro. Que aí você tem até 300 euros. Esse que eu estou experimentando, 40 euros, né? E assim, vou dar um zoom aqui na loja para vocês verem. Olha, muita coisa aqui. A cave da loja, a parte de baixo. Mas assim, realmente, muita coisa interessante. Muita coisa para pechinchar. Vir com tempo. Porque realmente você consegue achar bastante coisa legal. Aproveitando aí, né? Que Moniquinha foi comigo para ela poder gravar aqui. Eu nunca apareço assim nos vídeos. Mas quando se tem filho mais velho, tem que aproveitar aí da melhor maneira possível, né? E realmente, muita coisa legal. Muita coisa de qualidade. A gente tendo paciência, vindo com o tempo, a gente consegue comprar bastante coisa. E não passar frio aqui na Europa, né? Porque dependendo do local que a gente é aí do Brasil, a gente realmente não está acostumado com frio. Eu que sou carioca, posso falar isso aí de carteirinha. E é isso aí. Sempre procurando preço. Olha, 65 euros esse. São blazers muito quentes que você pode usar. Olha, 19. Esse aqui. Olha, 25. 35. 35 esse. Para. Esse aqui é 24. 30 euros. Olha, essa jaqueta de couro preta. Muita. 40 essa. Olha, que bonita. Olha, temos aqui de pele. 60 euros. Olha, um casacão maravilhoso. Então, muita coisa realmente assim para abalar. 40. 40 esse preto. Olha, maravilhoso. Longo. Gente, minha filha que entende tudo. Fala aí, Moniquinha. Me explicou que aquela loja que eu entrei da Humanas é vintage. É vintage. Pois. O que é vintage, Mônica? Que eu saiba. É o estilo que era... Um estilo mais virado para o antigo. De coisas mais antigas. Mais retrô. E isso que agora voltou à moda. E aí, aquela loja mais vintage. Então, eu coloquei aqui no GPS. A gente está indo numa outra que é pertinho. Aqui também no centro do porto. Como eu falei para vocês, tem várias. Para a gente poder mostrar para vocês. Sem ser a loja da Humanas vintage. Ser uma normal. Está certo? Vamos continuar. Caminhando por aqui. Hoje é sábado. Estou gravando esse vídeo para vocês no dia 5 de novembro de 2022. Já estou aqui na rua Santa Catarina. Que é logo ao lado da outra. Para poder entrar na que não é vintage. Como eu falei para vocês há pouco, né? Muito cheio a rua. Pessoas ganhando o seu dinheirinho de forma honesta. Aqui no meio da rua. Olha, mascarada. Muita coisa mesmo. Muita gente. Olha, cafeterias maravilhosas. Depois, com certeza, eu vou entrar à perfumaria. E uma cafeteria para tomar um café. Aqui é o Via Catarina Shopping. É uma referência. É um lugar bom para você que vem de carro. Eu vim de carro. Estacionei. Você pode colocar no GPS. Olha que interessante, gente. Essa vitrine. Com manequim vivo. Estava faltando a palavra. A mamãe ajudou aqui, ó. Manequim. Olha, uma loja só de... Só de não, né? Mas que tem pantufas. Olha, é deliciosa. É uma boa dica aí para aquecer os pés. A gente estando com o pé e o pescoço. O cachecol também aquecido. Já é meio caminho andado. Essa loja é uma tentação. E é isso aí. Gente, olha. Bem pertinho da loja da Humanas. Aqui da Santa Catarina. Aquele H lá que vocês estão vendo. É a loja da Humanas. Que eu já já vou mostrar. Aqui tem a loja o quilo. Eu nunca ouvi falar. Mônica ficou doida. Coisa de jovem. Que ela já viu na internet. No TikTok. E parece que é roupa a quilo. Parece que o quilo é 10 euros. Vou tentar mostrar para vocês. É isso mesmo, gente. Aqui já tem 10 euros o quilo. Minha mãe já é entrando ali na loja. Vamos ver como é que é lá dentro. Olha, são roupas também. Segunda mão. Pelo que eu estou vendo. Muita variedade. No final você vai pesar. Para dar os 10 quilos. Muita coisa mesmo. Separado. Para homem e para as mulheres. E ainda tem também lá embaixo. Um outro andar. Que tem mais coisa. Muita coisa mesmo. É questão de paciência. Vim com o tempo. Para realmente poder garimpar. Para realmente poder achar coisas legais. Tem que ter paciência. Tem que ter tempo. Mas vale aí a dica. Que é realmente bastante coisa. Então, gente. Desci de novo. Porque a gente passa tão... Olhando as coisas. Percebendo tudo. Tanta coisa para ver. Que a gente passou e não viu a loja. Agora a gente está voltando. Na mesma rua. Na Santa Catarina. Está o número. Se vocês quiserem. Para ficar mais fácil. É 513. Aqui. O Humana. Vamos entrar lá. Para a gente ver um pouquinho. Está certo? Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Um dos estilos Monique. Um dos estilos Minha Filha. Aqui já. E esse aqui também. Né? Vamos olhar. Olha. A blusa é 5 euros. Os casacões também. Olha que lindo esse vinho. 22. Muita coisa legal. A loja muito cheia. Olha, gente. 6,50. 6 euros. Muita blusinha legal. Umas blusinhas mais quentinhas. Olha também. 5 euros. 7 euros. 7,50. Dá para montar vários looks bacanas. Bastante coisa quentinha. 5 euros. Então realmente. Vale aí a dica. Eu tenho muita coisa legal. Olha, gente. Esse casaco aqui. 5 euros. Todo inteirinho. Muito legal. Muito quentinho. Olha, gente. Todo peluciado. 16 euros. Bem quentinho. Olha. Super inteiro. Maravilhoso. Muito bom mesmo. 16. Olha esse 18. Também. Muito legal. Também simônica. De experimentar um aqui. 14 euros. Muito quentinho também. Vamos ver se ela gosta. Olha, gente. Saia de couro preta. 15. Olha essa. Que linda. De veludo. 7. Tem saia para tudo que a gosta. A loja é muito bem dividida. É fácil de você achar as coisas. Olha. 7 também. Muita coisa. Olha essa. 7 também. Saia. Ela é toda dividida. Aqui. Blusas. 7 euros. Blusas quentinhas. E os blazers Zara. Tudo que é marca. 15 e 20. Muita coisa. Muito bom. 10 euros. Não é acenturado. bonitinho, né? Você não gosta nem. Parte masculina aqui atrás, gente. Blusas sociais é 7 a 8 euros. Muita, muita coisa. E tudo bom mesmo. Realmente vale a pena. Casacos ali, ó. Tem paletó. A parte masculina. Calças, muita coisa. A loja é muito grande. Ainda tem subterrâneo. Eu indico vir logo aqui na Santa Catarina, que é muito melhor do que a outra. A tal vintage, né? Que eu falei pra vocês. Minha mãe pegou aqui, ó. Vai experimentar. Ainda quer que eu que vista. Pera aí que eu vou vestir pra mostrar pra vocês. Olha, gente. O que acharam? Deixa aí nos comentários. Fiquei show. Aqui embaixo, parte infantil. Cazaquinhos de pelo 13. Olha, gente. Esse aqui, ó. 17. Um blazerzinho. Oi. Muita coisa. Olha, esse aqui maravilhoso. 17 também. De criança infantil. Bastante coisa. Muita coisa mesmo infantil. Pra quem tem filho pequeno. Realmente super indico que continua ainda. Aqui embaixo, a área de mulher. A gente aqui perto do caixa. Eles dizem o que eles fazem com a roupa. Que a sua roupa doada. Pode depositar ali na caixa. E vai pro armazém. A roupa é vendida. A empresa é a entidade especialista de reciclagem. Depois vai pra lojas humanas. Vem-se a roupa usada em bom estado. Proveniente de organizações com gêneros da Humana Portugal. E aí, hoje tem os recursos financeiros. Que vão pra financiamento de projetos. De cooperação e desenvolvimento na África. E projetos de apoio legal em Portugal. Então, assim, a gente compra roupa barata. Eles ajudam a gente. O dinheiro é revertido por bem. Realmente vale muito a pena essa dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha aqui. Que é o local que você pode trazer a sua roupa aqui para doar. Coloca dentro dessa faixa de metal. Pra poder fazer todo o processo que eu acabei de falar. Lembrando que aqui tem provadores. A gente pode experimentar a roupa, tá certo? Sem problema nenhum. Olha, gente. Hora do café. Estamos entrando aqui numa cafeteria. Pra tomar um cafezinho. Então, vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.